Opa, você tá pronto pra ver a correção dessa divisão inversamente proporcional? Tu vai aprender a regra do tapa que vai salvar a sua vida, mas vem comigo nesse vídeo, nesse quiz que eu vou te mostrar. Se você não sabe, o quiz ele vai pro ar toda segunda e quarta nas nossas redes sociais e na terça e na quinta tem a correção dele. Então fica ligado porque te ajuda muito. Olha só, vamos direto ao ponto. Pessoal, quando você vai fazer uma questão, isso daí é uma questão de certo e errado. Primeira coisa, sempre que você for fazer qualquer questão, independente do modelo dela, se é certo ou errado, se é ABCD, ABCDE, a gente deve usar o método dos 50. Mas Renato, o que é o método dos 50? Galera, é a primeira técnica do método MPP. Nela você já olha pra questão e já resolve 50%. Isso mesmo, vem comigo. Os irmãos Jonas, tu aprende a interpretar Pierre e Saulo, vamos sublinhar, que tem respectivamente 30, 20 e 18 anos de idade, herdado de seu pai, a quantia é de 5 milhões. O testamento prevê que essa quantia deverá ser dividida entre os irmãos em partes inversamente proporcionais às suas idades. Na situação hipotética, um dos irmãos receberá metade da herança. Tá dizendo que um dos irmãos vai receber a metade da herança. Aí você vira pra mim e fala, meu Deus, não sei nem por onde começar, não sei o que a questão quer. Sabe sim, ele quer dividir em partes inversamente proporcionais. Provavelmente você estuda por livros ou por outros cursos por aí, que te ensinam inversamente, invertendo, fazendo conta pra caramba. Mas aqui é o método MPP, então vamos lá. Quando é inversamente proporcional, sempre que tu quiser dividir inversamente proporcional, você vai usar a regra do tapa, tá? Você quer dividir inversamente proporcional, tem mais de duas partes, usa a regra do tapa. Quando são duas partes só, aí é muito mais simples, mas isso é pra uma outra aula, não vem ao caso agora. Vamos ver o que tá aqui, vamos parar de viajar. Qual o total que você quer dividir? Vou separar aqui, o total que eu quero dividir são 5 milhões. Não vou nem botar os zeros, você já vai entender por quê, porque eu vou te dar poderes, tá bom? E a regra do tapa não é pra você ficar dando tapa nos outros, tá bom? Então vamos lá, sempre que falar, anota isso aí, hein? Sempre que falar pra dividir inversamente proporcional, a gente vai botar os números entre parênteses. Parênteses, ó, 30, 20 e 18, beleza? A gente vai botar o número entre parênteses. 30, 20 e 18. Show de bola? A gente vai pegar e vai botar o número entre parênteses. Zero trauma? 30, 20 e 18, ó. O número entre parênteses. Show? E aí, você vai fazer isso aqui agora. Você vai fazer exatamente isso aqui. Agora, você vai fazer isso. Você vai pegar, vai dar pause e vai escrever 30, 20 e 18 no papel. Vai lá. Um minuto. Pronto. Você voltou. Agora, o que que tu vai fazer? Você vai tapar o 30. Você vai botar a mão em cima do 30. Mas antes disso, posso te dar um outro poder? Se der pra simplificar, simplifica. Não dá pra dividir geral aqui por 2. Então vamos dividir geral por 2. Aqui vai ficar 15. Aqui vai ficar 10. E aqui vai ficar 9. Se der pra simplificar, você simplifica. Beleza? Deu pra simplificar, você simplifica. Guarda isso. Deu pra simplificar, você simplifica. Então, beleza. Agora que eu simplifiquei, o que que eu vou fazer? Vou escrever de novo 15, 10 e 9. Pegou a visão? Se der pra simplificar, simplifica. Agora você vai tapar o 15. Já escreveu, tapa o 15. Quando você tapa o 15, os números que aparecem pra você são 10 e 9. Então, você... A regra do tapa é isso. Tapa o número, multiplica o que sobra. Então aqui vai ficar 10, vezes 9, vezes K. Beleza? Tudo lindo? Tapa aí o 15. Aí ficou 10, vezes 9, vezes K. Você bota essa conta ali onde tu tapou. Botou? Agora vamos fazer isso com o 10. Vai fazer isso com todos, tá? Tapa o 10. Tu vai tentar não entender, mas não tem como. Tu vai entender. Tapa o 10. Tapa o 10. Ó. Quem sobrou? 15 e 9. Então vai ficar 15. Vezes 9, vezes K. Maravilha? Aqui é o 10. Vamos ver. 10. Beleza? Agora eu vou tapar o 9. Tem que tapar todo mundo. Tapa o 9. 15 vezes 10, vezes K. Maravilha, cara. Aí aqui eu boto o 9 de novo. Show? Maravilha? E aí eu faço a conta. Aí acabou. Ué, mas não tinha que inverter nada. Meu irmão, aqui é método MPP. Sai pra lá. 90K. Quanto é 15 vezes 9, galera? 15 vezes 9 é 135K. 15 vezes 10 é 150K. Show de bola? Aí entra um outro poder que eu vou te dar. Deixa eu fazer minha divisória aqui. Um outro poder que eu vou te dar. Ele tá dizendo que um dos irmãos receberá a metade da herança. Cara, tu não precisa se preocupar. Por que tu não precisa se preocupar em achar os valores? Por quê? Se você, a herança, ela vai ser dividida pra essas partes. O que eu preciso fazer? Eu preciso achar o total das partes. Posso fazer tudo com as partes. Que é a 90K somando. Aí eu ganho muito tempo. Olha pra cá. 135K e 150K. Quanto é que dá essa soma aí, galera? Cara, isso daí dá 90K mais 135K mais 150K. Isso daí dá 375K. Cara, aí pensa comigo. O total é 375K. Ele tá dizendo que um dos irmãos vai receber metade da herança. O que eu vou ver? Eu vou ver se alguma dessas partes aqui representa a metade de 375K. Algumas delas recebem? Representa? Não. Então, o nosso item está errado. Acabou. Simples assim. O item tá errado. Ninguém vai receber a metade. Mas, Renato, eu não deveria ter calculado. Cara, poderia calcular. Mas eu tô te dando poderes pra você ganhar tempo. Pra você ganhar tempo, galera. O que que você faz? O total. Soma ali o total. Total 375K. Se um dos irmãos recebe metade da herança, vai ter a metade de 375K ali nas partes. E a metade de 375K não tem. Que vai dar quebrado. Então, o item tá errado. Não precisa nem fazer a conta. Meu Deus do céu. Se eu fizer isso, vai dar certo sempre? Sempre ou só toda vez? Só toda vez. Isso dá certo sempre. Tá bom? Então, não dá mole. Tá legal? Não erre. E esse é o Quizman MPP. Beleza? Agora você vai colocar aqui. Como eu te ajudei com esses poderes, tá? Inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações pra você ter acesso a mais conteúdos como esse. E não erre mais divisão inversamente proporcional. Valeu? Tamo junto. Pra cima deles. Até a próxima.